Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Estamos aqui com mais um episódio do Tricotando no Art Talks, onde nós respondemos a uma pergunta enviada por vocês, da nossa audiência, e damos uma desenvolvida aqui nesse assunto. E aí, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem. O assunto de hoje é um assunto que pouca gente sabe, e por isso a gente resolveu colocar. Tem pouco a ver com os artistas, mas tem a ver com os colecionadores. E há uma tendência que eu vejo acontecendo nos Estados Unidos. No Brasil isso já acontece também, mas em pequena, bem pequena escala. Mas então, qual é a questão? Vamos lá. Qual é a questão, Thais? Felipe Munhões questionou. O que você acha sobre a copropriedade de obras de arte vide a plataforma Masterworks? Eu confesso que eu boiei na pergunta e agora eu vou aprender aqui com você na resposta. Tá bom. O que a Masterworks faz? E aqui no Brasil tem uma empresa que faz isso também. Basicamente, é uma coisa bem interessante. Pega uma obra muito cara. A gente está falando de obras de artistas acima de, sei lá, 100 mil dólares, 200 mil dólares. Aqui no Brasil também, obras de arte razoavelmente caras. O que as pessoas fazem? Como elas não têm dinheiro para pôr 200 mil dólares numa obra de arte, como um investimento, elas fazem o seguinte, elas entram num pool de colecionadores e compram uma fração dessa obra de arte. O que acontece? Nos Estados Unidos é assim. Não sei aqui no Brasil como eles fazem, mas nos Estados Unidos eles criam uma empresa. Vamos pegar um quadro do Monet, por exemplo. Um quadro do Monet sai por 50 milhões de dólares. Então eles criam um quadro do Monet. Um. Empresa limitada. Ok? Ou, desculpa, empresa de participações. E aí essa empresa é dividida em número de ações. Cada ação vale mil dólares. E você pode comprar uma ação desta empresa, que é o quadro do Monet. O que eles fazem, então, eles pegam, oferecem isso para potenciar os compradores. E eu vou lá e quero comprar mil dólares, o que é um fracionamento do quadro do Monet, que ao todo vale 50 milhões de dólares. Ok? Lembra que quando a gente está comprando uma ação, existem taxas de manutenção também. Então eu estou comprando, pagando mil dólares, e desses mil dólares, efetivamente, 100 ou 200 dólares vão ser taxas de manutenção. Essas empresas ganham aí. Ok? E aí esse quadro fica a Masterworks. Por exemplo, tem uma galeria de arte que fica em Manhattan. A obra fica lá, exposta e guardada, até um momento certo para ela entrar no mercado novamente, para ir a leilão. Só que isso pode demorar um tempo. Às vezes pode demorar muito tempo. E aí uma obra de arte entra para leilão e ela foi comprada a 100 milhões ou 50 milhões. E, de repente, ela é vendida a 60 milhões ou a 70 milhões. E aí a gente tem o quê? Foi comprada a 50, vendida... Vamos falar números redondos. Foi comprada a 50 e foi vendida a 100 milhões. Ok? Então, teoricamente, houve uma margem aí de 100% sobre o investimento inicial. Lembrando que existem taxas nesse processo todo. Então, não são 100%, mas são, sei lá, 60, 70, 80% que você vai receber efetivamente sobre a venda de uma obra de arte. E é o que eles fazem. Depois eles distribuem o lucro sobre essa obra de arte com as pessoas que compraram. De forma proporcional. De uma forma proporcional. Nesse meio do caminho, se você tem ações nessa obra de arte... Lembra que eu falei que a obra de arte se torna uma empresa de participações. Você tem ações e você pode querer negociar essas ações. De repente, você ficou sem dinheiro. Você investiu lá 50 mil dólares ou 100 mil dólares. Você quer liquidar essas ações. E você pode devolver a Masterworks... Oferecer a Masterworks para ser vendida. A Masterworks, ela pode fazer o quê? Ela pega as suas ações e põe para venda para novos compradores. Só que nesse processo, inicialmente as ações começaram a mil dólares a ação. Nesse processo, pode ter havido uma valorização. Então, essas obras foram... Essa ação, ela voltou para ser vendida a mil e duzentos dólares. A Masterworks cobra uma comissão de negociação, de venda. E você pagou mil dólares, ela te devolve, sei lá, mil e cem dólares. Ou te devolve novecentos dólares ou oitocentos dólares. Depende da situação da obra de arte. Tudo isso para falar que é como se fosse um investimento em Bolsa de Valores. Porém, existe uma coisa que o mercado de arte não tem, que a Bolsa de Valores tem. A Bolsa de Valores é completamente regulamentada. O mercado de arte não é nada regulamentado. Então, eu digo o seguinte. Para quem quiser comprar da Masterworks, é um investimento arriscado. Existem muitas taxas envolvidas. O mercado não é regulamentado. E existe sempre uma chance de uma obra de arte... Primeiro, que Bolsa de Valores, a liquidez é muito maior. Você tem uma ações de uma empresa, você põe ela de volta nessa... Porque o mercado é tão grande, tão grande de Bolsa de Valores, que sempre tem alguém querendo comprar. Enquanto o mercado de obras de arte, ele é muito pequeno. Nem sempre tem alguém disposto a comprar. Então, você não tem liquidez num título que você comprou. Na minha opinião pessoal, eu acho que é um mau negócio. Invista em Bolsa de Valores. É um melhor negócio. O mercado está regulamentado. E outra, se você vai investir em arte... É legal você ter essa obra de arte exposta na sua casa, para você aproveitar a obra de arte. Porque existe essa vantagem de você comprar uma obra de arte e ter ela com você. Agora, quando você compra uma fração dela, você não tem nada. Você não tem nem a obra de arte. Aliás, você pode ir lá no escritório da Masterworks e olhar e falar assim... Olha, eu tenho um milionésimo dessa obra de arte. Então, existe a Masterworks. Ela não é, na minha opinião, uma empresa clara e cristal sobre as operações que ela faz. Transparentes. Não, não é. Aqui no Brasil, existe um grupo que abriu... Ofereceu para mim, inclusive. Ofereceu para um grupo de amigos para comprar parte da obra de arte. Mas, mesmo assim, não estava claro quando aquilo ia ser, como ia ser feito. Então, as pessoas que investiram, que são amigos meus, falaram assim... Olha, eu vou pôr 10 mil reais só para ver como funciona. Mas eu não vou investir as minhas economias em fracionamento de obra de arte. Sendo que ninguém pode ter a obra de arte. A obra de arte fica guardada. Então, é assim que tem funcionado. Na Inglaterra também existe isso. Eles oferecem uma fração. Inclusive, eu fiz até uma foto. Você encontra essa foto e põe aqui. Eu fiz uma foto no metrô deles anunciando para você comprar um pequeno pedacinho de uma obra de arte. Por quê? Porque isso facilita você ter uma obra de arte que é famosa, que tem a probabilidade de ter mais lucro, mas que você não pode pagar a obra inteira. Então, você compra um pedacinho. É isso. É assim que funciona a Masterworks. É assim que funciona a Masterworks. Aí, depois, você conta para os seus amigos. Você pega o celular e fala, é um pedacinho dessa daqui. Sim. Você sabe que um dos projetos que eu até participei da construção desse projeto, um desses projetos era pegar uma obra de arte, fazer uma reprodução dessa obra de arte e oferecer um múltiplo dela para que as pessoas pudessem ter em casa. Dizendo, olha, eu não tenho a original, mas aqui está um facsímile dela. É mais legal. Pois é, mas aí incorrem questões de direitos autorais. Por exemplo, se eu compro um pássaro da Thaís, a obra de arte é minha, mas eu não posso pegar a sua obra de arte, fazer uma foto e sair vendendo fotos suas, porque o direito autoral é seu. A obra é minha, mas eu não tenho o direito de reproduzir a sua obra e sair vendendo por aí sem a sua aprovação prévia. Então, por isso, esse sistema de facsímile funciona só como um facsímile, uma coisa semelhante para que uma pessoa tenha um pedacinho e lembrar, olha, a obra é essa aqui, mas ela não tem valor comercial, ela só tem um valor de lembrança para que você possa ter na sua casa e mostrar para os seus amigos, porque afinal tem que mostrar para os amigos, como é que é ter um pedaço de uma obra de arte. Espero ter respondido. Eu achei bem claro, achei que está respondido sim. Se para vocês ficou claro também, comenta aqui embaixo. Se não ficou totalmente claro, comenta também, faça suas dúvidas. Se ficou alguma pergunta a mais sobre esse tema, e sabe, a gente pode fazer um novo vídeo para responder ela também. E até a próxima. Muito obrigada para quem nos acompanhou até a final. Tchau, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.